Olá amigos, mais um ano está chegando ao fim, está aí o Natal, comemore o Natal, aproveite com seus familiares, aqui na Assembleia Legislativa estamos encerrando os trabalhos, mas com a certeza aí de que foi um ano produtivo para todos nós, muitas mudanças no Brasil e é momento agora de estar com seus familiares, de viver intensamente cada momento, e se renovar. Boas festas, bom Natal e um grande abraço.